O governo federal, governo do PT, quer instituir o Plano Nacional de Banda Larga e o objetivo, inicialmente, era oferecer internet a 600 kbits por segundo, que não dá nem 1 megabit por segundo, a 35 reais. Aí a Dilma foi, pressionou e conseguiram, digamos, mudar para no mínimo 1 megabit por segundo a 35 reais. Eu vou colocar esse medidor aqui, durante o vídeo, só para vocês terem uma ideia do que é velocidade de 1 megabit por segundo. E ainda tem coragem de chamar isso de banda larga. O fato é que governo nenhum no mundo jamais consegue competir com o mercado. E é uma burrice extrema o governo brasileiro achar que vai fornecer banda larga a todos os brasileiros que ainda não tem. Então, toda vez que o governo se mete no mercado, o que acontece? Ele fornece um produto tecnologicamente atrasado, defasado, caro, já que para financiar isso vai sair do seu bolso de qualquer forma, e completamente artificial, já que ele estabelece um preço que ele acha justo, mas que não leva em conta as características das leis de mercado, ou seja, as leis da oferta e procura. Aí você se pergunta, vamos pegar, por exemplo, a cidade de São Paulo. O que a gente tem disponível de banda larga? Vou pegar os dois mais famosos provedores, entre aspas. Tem a NET e tem a Telefônica. Ambos cobram R$54,90 por 1 megabit por segundo de acesso. Aí o sujeito dominado pelo senso comum vai falar, tá vendo? O governo é bonzinho, vai oferecer R$35. Eu falei em um vídeo anterior que a GVT tá louca pra trabalhar em São Paulo, oferecer a sua banda larga. Que foi a pioneira no Brasil, por exemplo, a chegar a 100 megabits por segundo. Só que por causa da burocracia da Prefeitura de São Paulo, não pode fazer nada. E já tem até capital disponível pra isso. Então a culpa sempre é do governo. Porque é o mesmo governo que engessa o mercado, dificulta a entrada de novos competidores, novos concorrentes. É o mesmo governo que cria a burocracia, essa enfrentada pela GVT, que não consegue vender em São Paulo. E aí, sem concorrência, é claro que o acesso vai ser caro. Então, em vez de fazer um plano nacional da banda larga, por que eles não facilitam a entrada de novos concorrentes, desburocratizam essa área e deixam que o mercado resolva a situação? E enquanto fica esse blá 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 de banda larga, né? Olha aí. Até agora, o sujeito ficaria esperando pra baixar, por exemplo, esse vídeo. E se depender do governo brasileiro, você tem que esperar até 2022 pra ter um acesso de 100 megabits por segundo. Sendo que 100 megabits por segundo já é velharia, por exemplo, no Japão, onde acessam a velocidades muitíssimo maiores. E o brasileiro vivendo essa mediocridade, né, da banda larga, e ainda se diz feliz. Feliz por quê, cara pálida? Brasileiro, você não é o que mais gosta de acessar a internet no mundo? Vai ficar satisfeito com 1 megabit por segundo? Então não vote mais no PT, menos governo e mais mercado. Assim a sua vida melhora. Bom, e eu que não vou ficar esperando essa transferência acabar. Tchau. Tchau.